Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Claudiana Araújo do canal Amo Doramas e hoje eu venho trazer para vocês uma série muito especial que é The Glory, a lição. Série sul-coreana, original Netflix, escrita por Kim Nao-suk, dirigida por Ahn Gil-ho, primeira etapa com apenas 8 episódios, drama lançado em meados de dezembro de 2022 e a segunda etapa já está com data prevista pessoal, marcada para estreia em março de 2023. Um elenco de peso conta com a presença especial de Song-hye-kyu, que é a musa de Descendentes do Sol, Li-do-ryun, que é um ator muito especial, que eu tenho um carinho imenso por ele, que vem de A Fada da Limpeza, Lin-ji-ryun, Jung-hye-han, essa também é muito especial, ela vem de Caçadores de Demônios, Park Sung-hung e Jung-sung-yu. Então pessoal, disponível pela Netflix, dublada, uma série super dramática para vocês e intensa. O enredo de A Lição conta a história de Dong-hung, vivida pela talentosíssima Rie-kyu, que após anos de sofrimento na juventude escolar, traça um plano elaborado de vingança contra os seus violentadores. Anos sofrendo com violência escolar, bullying pesado, ela se viu a desistir de seus sonhos, pois as pessoas que a molestaram não sofriam nenhum tipo de punição, por pertencerem a classe privilegiadas, drama bem estruturado, personagens fortes e história marcante. As ações da protagonista, todas planejadas devidamente, seguem uma linha de vingança na qual ela se propõe. Os traumas de anos vividos por Mun Dong-hun privou sua vida inteira, pois a mesma decidiu deixar de viver a realizar esse objetivo de vingar-se de todos os que fizeram mal. Os episódios são tensos e prende o telespectador na curiosidade de saber o que se passará o desfecho de cada violentador. Uma história de muito sofrimento, que é impossível não se sentir tocado, indignado, por tudo que essa jovem passou no colegial. A falta de apoio por parte dos diretores da escola, que omitiveram essa situação, a cena em que ela sofre violência do professor e a partir, é de partir o coração pessoal. Foram traumas no físico e mental, que foram levados para as sete áreas de sua vida. Em paralelo à história dela, se cruzará com a história do médico Ju-Yu-Yung, que é vivido pelo talentosíssimo Lido-Yung, que sofre com o trauma da morte de seu pai, que também era médico e foi assassinado dentro do hospital por um paciente. Mas que? Ele mantém uma sede de vingança pela morte do seu pai. Anos se passaram e Dong-hun retorna ao vilarejo. Agora, professora pré-escolar, assume uma vaga no colégio, onde será professora da filha de sua violentadora, com o objetivo de atingir Yung-Yu, a principal causadora do bullying. Yung-Yu conquistou seus objetivos, que era formar uma família linda e bem-sucedida. O casamento dos sonhos, a casa maravilhosa, mas que esconde os erros do passado, mas nunca se arrependeu de tê-los cometido. Agora angustiada por ter a presença da então professora por perto, que sofre acreditando que a mesma a afetará sua filha. Os primeiros capítulos são muito dolorosos, angustiantes. Aquelas cenas pesadas de violência contra uma jovem são aterrorizantes. Tema que envolve uma forte carga emocional por ser uma história real na Coreia do Sul. Arte e fotografia entram em sintonia. CENOGRAFIA E FIGURINOS IMPECÁVEIS Agora, pessoal, é só aguardar a próxima temporada para ver os desdobramentos desse desfecho. O que ocorrerá com os personagens, os violentadores e os protagonistas. Como se sucederão? Espero que tenha um romance até então. O médico tinha um doce sentimento por Dong-Yu Nu, que não a correspondeu na primeira etapa. Vamos aguardar e confiar para que esse desfecho seja favorável para a mocinha. Porque realmente ela merece. É uma moça muito sofridora. Que apesar de todas as dificuldades que o impuseram a viver. Ela foi atrás, ela cursou faculdade, formou-se, trabalhou como professora. E eu espero que seja um fim favorável para ela. Que essa história, que ela dê uma volta por cima e que ela consiga fazer justiça a essas pessoas que tanto lhe fizeram mal, lhe causaram tantos traumas e horrores, né, pessoal? Porque eu acredito que quem assiste essa série na posição de mãe é muito difícil se colocar no lugar daquelas crianças. Meu Deus do céu! Muito difícil mesmo, muito complicado. Então, pessoal, assistam aí a lição. Porque realmente é uma lição mesmo. É uma série muito doída. Sim, em alguns capítulos é impossível não se emocionar. Mas vale muito a pena. Porque, infelizmente, acontece muito com as crianças, os adolescentes nos colégios, faculdades. Realmente é uma história que não dá para tampar a mão. É passar pano. Porque realmente acontece, e acontece muito, tá, pessoal? Em todas as classes e esferas. Então, vamos lá.